Estilo Moia Magno Costa Magno só, informação A diferença desse competidor para o líder momentâneo nesse momento É de olhar os argumentos Agora passam no Domingo que se tomar O campeonato del dente de casa trinta Ele é o primeiro O campeonato da Glória Tá costas a lavar a Lugui Aqui é o palco Caramba é o primeiro Para o primeiro Tem dos 4 Da manhã O campeonato da Glória Costa, a população de Costa Marques vai à loucura nesse momento, ele precisava de 86.25, vamos ver a passada dele agora, o touro sai pulando de frente e entra rodando na mão do competidor, olha como ele tenta se posicionar no meio do touro, ali é o ponto de menor impacto, ou seja, ele se mantém sempre bem posicionado, fez uma bela passada, atingiu os 8 segundos, a 4ª, a avaliação do Arthur chega agora, o ponto não alcança 84.25, ele ocupa a segunda colocação